Não, não deixe do seu sonho morrer no pé do morro onde você mora E sobe a ladeira, todo animado, acorda, o tempo não vai parar, se você não quiser Não deixa, não deixa subir o morro com desanimação, com a violência Lá em cima mora gente de bem, lá em cima mora trabalhando, eu sei que mora, eu moro também E agora, depois que a chuva passar, eu vou conversar com a comunidade e quero te ouvir falar Eu sou do morro, eu sou do samba também, o seu sonho morrer no pé do morro onde você mora E sobe a ladeira, todo animado, acorda, o tempo não vai parar, se você não quiser Não, não deixe do seu sonho morrer no pé do morro com desanimação, com a violência Lá em cima mora gente de bem, lá em cima mora trabalhando, eu sei que mora, eu moro também E agora, depois que a chuva passar, eu vou conversar com a comunidade e quero te ouvir falar Eu sou do morro